Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como embalar um buquê como este. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar para vocês como embalar um buquê. Este buquê tem uma frente, aqui está a costa e aqui está a frente. E é um mix de flores frescas com flores secas. E eu vou usar este papel craft para a gente montar essa embalagem. Primeiro eu vou dobrar uma folha. Aqui. Vou colocar o buquê aqui em cima e vou trazer esta folha aqui. Então olha, eu já criei um efeito. Vou de novo dobrar mais uma folha. Vou dobrar um pouquinho mais agora. Ela vai ficar até um pouquinho menor para ela criar mais efeito aqui na frente. Eu venho amassando, né? Venho amassando ele aqui para ele criar esse efeito. Então, tenho duas folhas. Vou pegar um pedacinho desse fiozinho aqui da Floral Atlanta, que é um fiozinho de arame com juta. E vou enrolar duas vezes aqui em volta da minha mão, onde eu já prendo o papel. E dou uma torcida com esse fiozinho. E aí eu vou pegar uma fita. Uma fita mais rústica, como se fosse uma fita de juta. Vou fazer uma laçada. Vou fazer outra laçada. E eu vou franzir aqui na minha mão no meio. Faço outra laçada. Outra laçada. Fazer mais duas vezes. Vou diminuindo um pouquinho o tamanho das laçadas. Mas vou sempre franzindo aqui no meio. E aí eu venho, coloco essa fita aqui. E com o araminho de juta, eu vou amarrar, né? Vou torcer aqui, ó. E vou amarrar essa fita. Vou amassar esse resto de arame aqui, criando um detalhezinho na frente do meu laço. Acerto a fita. Ficou um pouquinho comprido essa outra parte. Vou cortar. Corto ela de ponta. Corto a outra também aqui de ponta. Como ela é uma fita aramada, eu posso dar um movimento aqui nas pontas. E eu tenho aqui, então, a embalagem desse buquê com esse papel craft, que combina mais com essa pegada, né? Com o contexto dessas flores, né? Esse girassol lindo aqui, ó. Que é da Copperflora. É um lançamento, né? Ele parece que foi pintado à mão, né? Olha que coisa linda. Então, um buquê com cores mais vibrantes, né? Com cores luminosas, porque o amarelo é uma cor luminosa. Com flores secas e frescas. E aí Legenda Adriana Zanotto